Olha esses canudos de refresco Tô fazendo um vídeo aqui Quase? Que coisa bonita, não é? Não tem que subir Oi Carlinhos Por favor, eu deitado Quem está com o próximo aqui? Dá um e deitado aí Aí eu vi lá no chão atrás do carrozinho, né? É, onde? Não, não, não Gente, vocês viram aqui? Vem aqui pra você ver Peraí O que é isso, cara? O que? Onde? Cuidado aí Vamos ao fechão, vamos ao fechão Eu tenho a palavra faltando Peraí, cuidadinha Pessoal, olha essa balança aqui A cabeça e essa mochila Fica aqui Ó A cabeça e essa mochila Pezinho, cuidado, hein? Tá bom Tem água pra frente ainda ou não? Não Não Gente, eu tô com a banda da filha Gente, eu tô com a banda da filha É A Rihanna e esse daí esperamos Que é uma porta, certo? Desafio aqui? Ah, acho que tem mais um lá bonito lá Que tem mais um lá bonito lá Que tem mais um lá de lá frente Caraca Caraca Ai 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 Bem Bem parecido com o Salão das Flores, né? É Salão das Flores bem parecido com esse aqui E aí Ó Oi Ai Ai